olá pessoal tudo bom tô aqui de novo aqui de volta pois é isso mesmo nós estamos aqui lembranças né não tem jeito tem como a gente não deixar de lembrar e essa música me faz lembrar muita coisa principalmente é do meu pai isso mesmo essa música a gente tava assistindo uma vez uma série japonesa lá no Brasil e na verdade eu não entendia nada então ele tinha que ficar traduzindo para mim porque eu só escutava eles falando lá e para mim tava muito engraçado mas a gente acostumou todo dia a gente sentava o final do dia a noitezinha antes de dormir a gente assistia com ele as séries pelo menos uns 40 minutos a uma hora e ele tinha o trabalho de assistir e traduzir para nós ao mesmo tempo e era legal porque a gente conseguiu entender o enredo da história com as traduções dele ele chorava a gente chorava no delay né no atraso e era muito legal mas é e uma dessas séries escutou uma melodia que eu achei interessante eu peguei aquela melodia adaptei um pouco escrevi uma letra em cima e não acabei que na verdade acabou mudando toda a música mas a ideia principal da melodia ficou gravada e aí a letra que eu consegui tirar ficou muito legal e eu lembro disso é o meu pai que ele gostou muito ele queria gravar a gente não teve tempo de fazer a produção dessa música para ele mas vai aqui para vocês que conhecem que lembram a gente cantou poucas vezes essa música eu cantei muito pouco eu fiz ela em 88 lá em Mogi das Cruzes a gente morava naquela casinha lá né onde hoje minha saudosa mãe tem o nome dela na rua muito legal e isso ficou marcado na gente né ficou muito muito marcado é uma outra coisa que até peço desculpa para vocês eu tô cantando tão afinado assim porque faz dois anos que eu fiquei surdo de um lado e voltar a cantar de novo para mim tem sido muito difícil mas eu tenho tirado esse momento para primeiro exercitar o meu lado direito da audição que é o único lado que eu escuto ainda e deixar pelo menos marcado agora gravado registrado em algum lugar as músicas que eu compus né e quem sabe aguardando também por esse milagre de voltar a ouvir de novo porque os pulmões eu perdi nos do acidente não sei se vocês lembram eu perdi mais de 60 por cento meus pulmões eu fiquei só com 40 por cento e graças a um milagre de divino eu estou aqui hoje ainda transformando deixando Deus transformar os 40 por cento que ficaram em 100 né em algum lugar vocês vão encontrar esse testemunho que eu contei algum lugar aí mas tenho certeza que essa música marca muita coisa porque eu posso dizer agora eu posso cantar por conta desse milagre deus fez na minha vida ok e esse é o nome da música que alegria posso cantar antes eu não ouvia nem podia cantar só tristeza só tristeza e pavor só tristeza e pavor só tristeza e pavor havia em mim que alegria posso falar antes eu não cantava nem podia falar nem podia falar de um grande amor de um grande amor que tenho agora e agora posso cantar posso falar posso pregar também agora posso ouvir posso sorrir e progredir pois agora tenho jesus que por mim morreu na cruz esse é o grande amor grande amor que ele mostrou morrendo em uma cruz meu jesus grande amor grande amor que ele mostrou morrendo em uma cruz meu jesus que alegria posso falar posso falar nem podia falar antes eu não cantava nem podia falar de um grande amor de um grande amor que tenho agora e agora posso cantar posso falar posso pregar também agora posso ouvir posso sorrir e progredir pois agora tenho jesus que por mim morreu na cruz morrendo em uma cruz meu jesus esse é o grande amor grande amor que ele mostrou morrendo em uma cruz meu jesus morrendo em uma cruz meu jesus que alegria que alegria que alegria que alegria